Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas e quer saber por quê? Um pacote de pó só dá pra vender uma vez, mas uma criança. É vendida dez vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz doze anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timotinho, tu rescatou minhas liberdades? Podes ajudá-me a encontrá-la? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colônia. Quer dizer que ela vai desaparecer pra sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém pra ajudar a gente. Estarão sozinhos. E esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode excitar. E esse trabalho está me despedaçando.